Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo de um produtinho que é muito falado na internet. E toda vez que eu uso nos meus stories, muita gente me pergunta se ele é bom ou se não é. Que é esse produtinho aqui, ó, o White Max, um clareador dental caseiro. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo há muito tempo atrás fazendo um tipo de clareamento caseiro com violeta genciana? Então, gente, esse vídeo deu bastante visualizações e ele acabou indo parar na Record. É de uma forma má, né? Ele foi mal repercutido, vamos dizer assim, porque era uma coisa, digamos que, perigosa. Colocar a violeta genciana do dente, pode manchar o dente. E aí fiz, mas acho muito chato, aquele negócio, né, melequento e tudo mais, que tem que misturar a coisa e mancha a pele. Enfim, resolvi procurar um clareador dental caseiro e acabei encontrando na internet o White Max. Que, inclusive, gente, esse produto já tem muito mais de um ano. Isso significa que ele dura muito. Eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o link de onde eu comprei e o primeiro comentário também, caso vocês queiram comprar, ok? E eu sei que muita gente vai se perguntar por que esse produto funciona, o que esse produto faz. Gente, vou mostrar pra vocês a composição do White Max. Carvão ativado da casca do coco. O carvão ativado remove todo tipo de toxina, ajudando a clarear os dentes sem danificar o esmalte do mesmo. Argila branca é a argila mais suave de todas e age no polimento dos dentes de forma suave e eficaz. E óleo essencial de laranja, que age na eliminação do mau hálito, também ajudando no combate ao excesso de bactérias. E agora, eis o momento que irei testar pra vocês pra ver se realmente funciona. Eu acho que funciona porque eu já tenho há muito tempo. Só que, no meu caso, gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho aquela consistência, sabe? A rotina de usar. Porque esse produto você tem que usar pelo menos duas vezes ao dia. Pode ser uma de manhã, uma de noite, uma de tarde, uma de noite. Você escolhe. Mas o legal é que você use pelo menos duas vezes ao dia. Ou pelo menos nem que seja uma vez no dia, gente. Eu passo meses sem usar. E quando eu vejo que o dente tá muito amarelo, eu uso por alguns dias e funciona. Você vai precisar do seu White Max e uma escova. Tem que molhar a escova só com água e depois passar no pozinho. Vou fazer isso agora. E vamos escovar juntos. Prontinho, ó. Molhei minha escova. Agora eu vou passar no meu White Max. Eu vou te dar uma dica. Essa aqui faz uma sujeirinha, tá? Ele respinga um pouco. Então, toma cuidado. Quando você for utilizar. Porque, ó, já até caiu no meu dedo aqui. Agora vamos lá. Ó, não dói nada, tá? Só faz uma melequinha. Hum... Agora eu preciso cuspir. E já volto. Pra mostrar pra vocês como ficou o dente. Voltei, gente. Olha, assim ficou o meu dente. Eu já achei que deu uma clareada. Mas, só pra vocês saberem. Eu já tô há muito tempo sem usar o meu White Max. Porque, às vezes, eu fico de meses sem usar a gente que eu esqueço. Mas, sempre que eu uso ele por uma semana, o resultado já é absurdo. Muito, muito, muito bom. Se eu ficasse com o dente só branquinho usando ele, vocês não iam conseguir ver a diferença, né? A graça é a gente pegar o dente amarelo mesmo, usar e já ver a diferença na hora. Essa que é a graça do negócio pra saber se realmente funciona, né? E aí, o que vocês acharam, gente? Conseguem ver a diferença? Porque eu consigo muito. Gente, é engraçado, né? Como que realmente funciona e funciona na hora. É verdade. E aí, vocês gostaram? Você tinha dúvida se realmente o White Max funcionava assim ou não? Se vale a pena o investimento? Que, por sinal, é muito baratinho, gente. E se você quiser comprar, não esquece que eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações, no primeiro comentário, o link pra você comprar o seu. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como funciona o White Max. E toda vez que eu usar agora nos meus stories, quando alguém perguntar, eu já vou encaminhar logo o link desse vídeo pra poder a pessoa saber tudo sobre ele. Então, é isso, gente. Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!